Muito bem, agora eu tenho um recado importante para você. Está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel? A Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou então está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, um pavilhão novinho para a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, que está na vira 7 de setembro, pertinho da caixa econômica da Sete. Ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar, você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Tire suas dúvidas também pela Central do Atendimento. Telefone ao 54-3519-8630. 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.